Fala galera, tudo bem? Com vocês aqui? Fala, é o Grav Master e bom, hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo, hoje estou aqui com a continuação do meu mapa anterior, eu fiz um vídeo dele, o vídeo vai estar aí na descrição, aqui basicamente a continuação do mapa, no fim tem uma tela que termina mais ou menos aqui, se vocês terminarem o meu mapa antigo vocês vão conseguir ver, basicamente aqui é o spawn da Pig, eu continuei o mapa É isto mesmo que vocês estão ouvindo, tem como passar para cá, mas eu se fosse vocês não faria isso, o nome do mapa é Crazy Tower, só de olhar vocês já devem saber o porquê, né? Demorou um ano para construir, eu tive que botar bastante luz, ok? Tem várias chaves, eu vou mostrar para vocês, enquanto a gameplay vai correndo, ok? 3, 2, 1 e bate, começou GG, ok Ali ficam as lâmpadas e pá, vamos aí Aqui é a chave verde, ok GG Aqui, boa Pronto Aí Tem que passar aqui Eu não mostrei muito aquela sala, mas dá para ver que tem, tipo, 3 desenhos, ok? Aqui eu não sei porque eu botei esse poxa, para botar mais bonito, sei lá o que Aqui, pronto, abri essa porta, meu Deus Aqui tem um labirinto Um labirinto que eu próprio esqueci o caminho Não, não é para cá, aqui tem o void Ele está aqui, eu sei que não está Ai, 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 ai Não, não, é para cá Corre, 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 corre Não, 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 não Corri Corri Ai Olé 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 Ai Peguei, prontinho Ó gente, aprendam a dar olés como Gavimast Ah, prontinho Aqui é um caminho pra quem tem preguiça De fazer ali o parkour É um caminho mais longo? É Mas ainda assim Tá bom, se preparem Tem que ser rápido Caraca, velho Quando eu falo que tem que ser rápido Não é brincadeira não, rapaz Se tu não for rápido, a pig, opa Vamos fazer ela cair? Vamos Não, vamos não Não, 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 não Ai Deus me livre Quase morri aqui Real Passei, GG É, por isso que eu chamei o mapa de Crazy Tower, né? Dá pra entender Fui Passei Pronto, aqui tem que pegar a chave amarela Uou Ai Aqui, ó, tem que pegar a chave laranja Caraca, essa foi por pouco demais, velho Nossa, safada Peraí Parcurelo Aqui é parcurelo demais, rapaz GG Pronto, aqui a Pig não consegue mais te pegar Ok, diger que nenhum Aqui Aqui é a chave final Ok Prontinho, tá Agora vocês só precisam fazer uma coisa Que é, vir aqui Passar por aqui Tem que voltar lá e pegar o martelo, ok? Só avisando Opa E no caso o martelo é esse daqui Parabéns, Gavin Master Lá vamos eu tentar tudo de novo Ok Passa Eu fiz um negócio que fez Aqui, ó, dá pra ver mais tempo aqui as estruturas Basicamente Basicamente Eu perdi o meu tempo Uh, 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 cap, cap Decorei eu sou eu sou prazer não sou não é irmão não corre o pig pigas tá vindo vamos tentar fazer o parco prontinho tá licença marilena da marilena lalilena o nome dela é lena mentira tá gg o que que eu tenho que fazer agora ah é atrair bicho pra cá gg tá agora eu tenho que fazer o seguinte passar mais uma vez só vamos eu tô pensando em botar umas luzes ali nos lugares que eu não botei ó tem que vir aqui fazer o banque da câmera meu deus vamos sentar a última vez no mapa lembrando gente que eu ainda não passei o mapa literalmente não passei nem fora de gravação speedrun labirinto prontinho tô numa speedrun boa aí vamos aqui gente peraí aqui g g g de novo g again passar para cá passar para cá passar para cá caraca agora eu fui fast i gotta go fast tem que ser muito rápido tipo pra pegar onde pegar consegui fugir consegui fugir tome meu deus do céu ela tentou ok prontinho aí g g caraca tá agora eu me errei porque sim velho não discord de gravimaster mentira discord sim que ela é boa ai ela peguei e ta vindo mas que idiota agora é correr dela e aí pig bom dia cadê eita ela ta vindo ai que susto nossa ok ou travei aí voltei prontinho bom temos uma pig que perdeu foi mesmo ai tia suiz esse pulo me da medo velho prontinho já que eu não quero passar vou só ir por aqui ok aqui é o lugar do descanso mas na real passei passei finalmente depois de 47 anos mas peraí que antes eu tenho que mostrar uma coisa pra vocês pessoal tem um easter egg tem um easter egg nesse mapa sim tem eu vou mostrar só pra quem ficou no fim que no caso é agora infelizmente vamos lá a gente tem que tentar tryharding eu nem tenho que me agachar pra passar por aqui uma bugada uma bugada o dono tem que corrigir várias coisas na real é aqui ó gente pra quem tem pc é mais fácil fiquem aqui no canto desse bloco e passem pra cá prontinho agora vocês estão no mapa antigo na versão antiga dele olha que maravilha prontinho entrei aqui aí vocês podem fazer uma coisa eu vou alterar depois desse vídeo pra tirar essa madeira e quando vocês pegarem a chave branca vão pro easter egg e passem ok eu vou dar uma mini demonstração aqui no fim do vídeo mas então gente esse foi o vídeo espero muito que vocês tenham gostado ok até o próximo vídeo assista a parte 1 e eu vou deixar lá nos comentários fixados da parte 1 parte 2 e a parte do 1 a 2 e sei lá o que esse final foi muito bonito velho demorei umas uma hora uma hora portugueses of gabmasters ruim velho cadê? aqui pronto assim que vocês pegarem isso daqui é só vocês voltarem para o lugar onde está aqui ó aqui uff prontinho vir aqui eu só vou fazer o seguinte eu vou ir em events e trocar a porta e agora acerta é este aqui GG prontinho agora é só eu clicar em save e para quem se pergunta ó como eu entro no modo build nesse lugar onde que está como é que eu construo primeiro vá no pig literalmente no pig vá ali quando tu entrar no pig vá no menu se tu for no menu é clica no build que vai estar ali tipo B U I W D aí depois vai ter duas coisas uma para tu entrar no teu server tá escrito join your server ou alguma coisa assim e vai ter outra que é para eu botar um nome botem o meu nick ali ok botem o meu nick para vocês entrarem no meu servidor quando esse vídeo for postado eu vou estar no servidor ainda então é que na real eu gravo os vídeos e posto no dia seguinte eu não sou desse de editar não eu vou tentar me lembrar do dia seguinte de entrar nesse servidor de novo para vocês poderem jogar comigo ok peraí e para as pessoas que foram quicadas não se preocupem ok era só porque eu não queria que ia levar sem spoiler porque esse mapa era segredinho eu só contei para uma pessoa que era a continuação se o mapa estiver muito largado para vocês me avisem que eu já arrumo na hora ok ai só vou pegar aqui a chave o que que foi isso? tá eu não sei o que aconteceu ok eu não sei realmente o que aconteceu peraí tá ó vou tentar uma última coisa ó gente este é o famoso grand finalesco pronto ó ó oh my god tá agora eu vou encerrar tá bom gente esse foi o vídeo espero muito que vocês tenham gostado finge que eu disse tudo ali que eu falei quando eu fui encerrar porque depois eu falei um monte de coisa ok um monte mesmo qualquer perguntas ou dúvidas sobre o mapa deixem aí nos comentários ah mano é sério eu tento mas eu não consigo e uma última coisa para falar para vocês se vocês quiserem a coisa tipo o primeiro mapa de todos basicamente antes do primeiro mapa tipo antes mesmo antes do primeiro mapa acontecer esse vídeo tem que bater vamos ver porque o outro eu pedi 900 likes e foi 1800 a última vez que eu vi então nesse vídeo eu vou pedir vai 1300 ok vou soltar bomba aí se bater 1300 não importa o dia não importa a noite não importa o momento não importa nada eu vou fazer ok até o próximo vídeo eu não aguentei ficar aqui esperando eu tentar passar até e fui e e e e e e